Oi meus amores, olha aqui, hoje eu trazendo para vocês uma dica de economia do lar. Um sabão líquido feito com sabão é do mercado. Você pode fazer ele com sabão em casa, mas aquele sabão que é modificado, aquele sabão que é duplicado, sei lá, que a gente desmancha, né? E faz outro. Então, essa é a receita que eu peguei lá do canal da Aline e eu já fiz um sabão dela, um branco também, que eu perdi o vídeo, mas ficou muito bom o sabão e agora eu vou fazer esse. É um sabão para você lavar sua roupa, sua roupa mais fina, aquela roupa que você não quer pôr na máquina para lavar, você veste um pouquinho e aí já quer lavar para tirar o cheiro do suor. É um sabão que clareia, é um sabão que você pode lavar o banheiro, lavar sua casa, ele fica com cheiro muito bom e clareia a roupa. Então, olha o que nós vamos usar. Eu vou usar aqui a metade de um sabão, um sabão glicerinado de coco, água oxigenada, uma colher de sal, uma colher de bicarbonato, 100 ml de água, 100 ml de álcool, 500 ml de água, um detergente e 2 litros de água quente para dissolver isso aqui. Olha aqui, eu vou dissolver. Ai amor, chego. Hoje estou com a ajuda do meu digníssimo esposo, porque estou operada do olho, eu estou com aqui de óculos escuros, por isso que eu não quero que vocês me vejam, estou muito ferrinha, viu? Aí, agora a gente vai dissolver, aqui eu tenho 2 litros de água quente, eu coloquei uma metade aqui, né? E vocês, gente, vai lá no canal da Aline, que ela vai explicar direitinho o poder desse sabão, viu? De colocar, aí pode colocar, agora eu já vou colocar o restante da água, que é para acabar de dissolver, vocês vão lá, porque lá no canal dela ela vai explicar direitinho como vocês, tá bom amor, pode levar também. Como vocês vão fazer com o sabão caseiro, viu? Aí, para aquelas que tiver sabão em casa, não precisa de sabão de mercado. Eu usei esse do mercado, porque ela explicou que podia usar o do mercado, e era só a metade. Então, vocês vão lá, que é para vocês verem como que faz com o outro. Eu gosto demais desse da IP, e eu já tinha aqui, porque ele é com aveia, ele tem um cheiro delicioso, e aí eu gosto muito. Então, aqui, a gente, eu já vou colocar aqui, ó, o sal e o bicarbonato, nos 500 ml de água, que tem aqui, ó, dissolver. Agora, dissolvido, eu vou colocar, vou colocar aos poucos, e mexendo, é porque eu estou só com a mão, viu gente? Mas quando você fizer, você já vai colocando e mexendo, sem parar, viu? Mas, olha, vocês estão vendo aqui a espuma, como tá, beleza? Então. Bem, colocado toda aquela água, né, que eu coloquei, que eu dissolvi o sal e o bicarbonato, agora eu vou colocar a água oxigenada. Gente, a Aline usou a água oxigenada de 10 volumes, né, que é aquela de curar feridas, aquela de limpar. Mas, eu tinha aqui, então eu vou usar de outro, eu vou usar de volumes, então eu vou usar só a metade do vidro, porque o meu, eu não estou fazendo, ela falou que pode usar também, só que a outra é melhor, faz mais efeito para o sabão. Mas, como essa minha aqui é de 40, eu vou colocar usar só a metade, porque eu tenho aqui, e aí, então eu resolvi fazer com a que eu tenho, né, não precisar de comprar, porque senão vai vencer, que essa água oxigenada, eu comprei mesmo, foi com essa finalidade, para sabão. Eu lavo, faço um jeito de lavar os pratos, os panos de prato, que é muito bom, e aí, depois, até eu ensinar para vocês, depois, que é muito bom, e é com essa água oxigenada. Então, agora, já acrescentou a água oxigenada, vamos acrescentar 100ml de álcool. Gente, esse é o segredo do sabão dar certo, dele não talhar, dele não ficar fazendo aquela água embaixo, é isso aí, viu? É o álcool e o detergente, viu? Agora, nós vamos acrescentar, para finalizar o nosso sabão, nós vamos acrescentar um detergente, 500ml, né? Prontinho, terminado, olha aqui, olha como ficou lindo. Gente, eu fiz um outro sabão, que ela tem uma receita lá, do sabão de coco, rendeu 5 litros, é, ficou maravilhoso. Agora, eu vou experimentar isso, e pela cara, está muito bom. Olha aqui, com meia barra de sabão do mercado, nós fizemos esse tanto de sabão aqui, ó, quase 3 litros, né? Essa faixa, 2 foi de água quente, meio de água fria e um detergente de 500ml, então vai dar 3 litros de sabão. Ficou muito cheiroso, hum, é delícia, com esse cheirinho de álcool que ajuda a lavar, com o sal que fixa a cor, que não desbota o tecido, o bicarbonato que é antibactericida, que ajuda a limpar, a água oxigenada, nossa, está potencializado, está ótimo esse sabão, serve para você lavar a sua casa, banheiro, roupa de cor, roupa colorida, roupa clara, as roupas íntimas que a gente não quer ficar enfiando lá na máquina, eu gosto de ter sabão líquido para isso, para resolver meu problema assim de hora, porque como aqui em casa é pouca roupa, tem que esperar juntar aquela roupa para lavar, e aquelas que eu vou vestindo, que é as de outra gravata, são tudo roupas de malha, coisinha fina, no instantinho eu uso com esse sabãozinho, lava tudo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa eu não aparecer, eu estou muito feia, estou operada, mas eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, comente, e vai lá no canal da Aline, eu vou deixar, é vida de casados o nome do canal dela, eu vou deixar o link abaixo, para vocês verem, porque lá ela tem muita dica maravilhosa, viu? Obrigada da Aline, ficam todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Gente, olha que maravilha, olha o quanto de sabão, eu tenho 3 litros de sabão, aqui eu pus um pouco, vou pôr a água aqui para vocês verem, o quanto ele é bem, olha, você pode usar a roupa branca, colorida, qualquer uma que você quiser, porque não vai tirar a cor da sua cor, e vai clarear devido a potencialidade dele, que foi potencializado com, olha aí gente, que espinho maravilhosa, olha aí ó, tá vendo? Que beleza? Muito bom! Gente, olha que maravilha, olha só, olha, olha que beleza, olha só que beleza, muito bom mesmo, olha, e o cheiro maravilhoso!